Condessa do Forró Há um ano que você mente para mim Até viagens de trabalho tá indo trair Trocou nosso casamento por uma aventura Me fez viver numa ilusão Me prometendo o céu e tirando o meu chão Agora não me venha com suas desculpas Vá dormir na rua Vá dormir na rua Condessa do Forró DJ Breno e Austin Souza Produções Há um ano que você mente para mim Até viagens de trabalho tá indo trair Trocou nosso casamento por uma aventura Me fez viver numa ilusão Me prometendo o céu e tirando o meu chão Agora não me venha com suas desculpas Vá dormir na rua 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 Tocando suas exclusividades Tocando suas exclusividades Obrigado.